Primeiro dia de rodagens Galvão! O que é este? Este é o Galvão e ir para o primeiro dia de rodagens! Estamos a ir para o primeiro dia de rodagens São de mais... são 7h40 E é agora de levar-me Isto é da H&F? Não Hum hum Não é fetiche Não é fetiche? Hum hum Desconheço tal loja Hum 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 Este pão é bonito Jorge Por causa assim que não está a cama Estamos atrasados Estamos atrasados Os lados Hados 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 É por isso que eu tive a um mundo extremamente interessante. Nunca... Estão descalando tudo o que acontece. Ok, Pissarra? É agora. É agora. Ninguém te mexe aqui fora, te mexe agora. Room Town Carpinteria. E assim acaba o primeiro dia de rodagens da corta-metragem Quimera, com a equipa de som, a ser sempre a primeira a estar despachada do decor. Vejam a pérsia que este gajo comprou. Nunca comprei esta pérsia. Eu sei que as pessoas vão para aquela cena de ser barato, mas é que não vale a pena. Não compensa. É bem pesado. É bem pesado. E isso só vai dificultar o vosso trabalho. Mas pronto. Então tenho que estar muitas horas com este. Hoje foi um dia fraquinho, portanto nem senti a pérsia. Mas pronto. Isso e arranja sempre cadeirinhas. Vai haver sempre alguém que vai querer roubar a vossa cadeira. Mas, é assim. O primeiro conceito das cadeiras é toda a gente vai criticar o facto de vocês estarem sentados no decor. Mas, vão sempre atrás. Toda a gente vai querer sentar nestas cadeiras. E tem base de copo. Posso puxar? Exatamente. E pronto. E o dia... Primeiro dia de rodagem da Quimera para o pessoal do som está feito. É só por aí. É só pôr os meus fones aí dentro do meu.